Bom, vou fazer este sistema usando o terceiro método que a gente discutiu de soluções de sistema. Esse é o que a gente conhece como regra de Cramer, né? E aí o que acontece? Eu já adiantei aqui para não ficar escrevendo muito e encurtar o vídeo. Já coloquei os coeficientes da matriz usando... os números estão multiplicando lá, representando uma matriz 3 por 3, certo? Os coeficientes são os números que estão multiplicando as letras e a parte do termo independente. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o determinante que é chamado de D, igual a gente fez no outro. Depois vamos fazer o DX para calcular o X, o DY para calcular o Y e o DZ, né? Que agora tem três letras, tá? Então já deixei mais ou menos indicado e a gente vai fazer. Aí o que nós vamos ter que fazer? Para calcular o determinante, nós vamos fazer igual o que nós fizemos na matriz 2 por 2. Só que aqui vai entrar um método que é usado para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. É um método chamado regra de... a gente escreve Sahu, mas le Sari, que é francês, tá? Que é o Pierre Sari desenvolveu no século 18, né? Francês, que permite calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, né? Então assim, qualquer método que for resolver um sistema 3 por 3 é difícil, tá? Não é fácil, né? Dos exercícios mais agradáveis de se fazer, né? Então tem que ter muita atenção, prestar muita atenção aí. E vocês veem o método que é mais fácil, mas qualquer um deles vai ser difícil, tá? Bom, então o que a gente fez lá no primeiro? A gente colocou a diagonal principal, que é onde as linhas e as colunas são iguais. No caso dessa matriz seria essa, né? E aí a gente vai fazer o contrário da diagonal, que é a diagonal secundária. Mas o que a gente percebe aqui? E se a gente fazer só essas duas, vai faltar elementos para... que a gente trabalhe com todos os números da matriz. Por exemplo, se fosse 2 por 2, fazendo só essa parte e essa parte, a gente pega todos os números. Aqui então vai faltar. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer as linhas paralelas a estas diagonais, tanto a principal quanto a secundária. Então aqui eu peguei 3 números, tá vendo? Agora aqui nesse sentido eu vou fazer a mesma coisa. Só que o que a gente vai perceber? Que vai faltar número para poder completar esta diagonal. Aí entra a ideia do matemático, o Sarri aí, que desenvolveu para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. O que ele percebeu? Que fica mais fácil quando a gente repete a primeira e a segunda coluna para visualizar essas diagonais, nos ambos sentidos. Então eu vou repetir a primeira e a segunda coluna e com isso eu consigo pegar todos os elementos. Ou seja, vai ficar 2, 4, 3, 4, 3 e menos 2. Fiz até colorido aqui para ver se fica mais fácil de perceber. Então o que acontece aqui? O 3 estava aqui, eu repeti ele aqui. Quando eu fazer a diagonal nesse sentido, aí eu vou conseguir pegar ele aqui, certo? Aí eu vou fazer 1 e esta outra diagonal. Então são 3 diagonais agora que a gente vai usar. Aí o que é que eu percebo? Professor, mas você falou que tinha que usar todos. Esse 4 aqui não ficou. Mas como eu repeti ele aqui, então ele acaba sendo usado no sentido. E nos outros sentidos é a mesma coisa. Então eu vou fazer para cá, tá vendo? E também para cá, tá? Aí a mesma coisa com esse 3, né? Falar, pô, mas você não usou esse 3, mas como eu repeti ele, ele está aqui, tá vendo? Está sendo usado aqui. E aí para facilitar, porque para usar a regra de Kramer para o sistema 3 por 3, tem que agilizar o processo do cálculo da diagonal. E aí, como que a gente calcula o determinante? A diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária, não é? Então aqui, a gente vai colocar nesse sentido o número positivo. O que significa isso? O resultado aqui daí a gente vai manter. Se dá um número positivo, a gente coloca positivo. Se dá um número negativo, a gente deixa negativo. Lembrando que somando com o número não vai alterar. Aí no outro sentido, nós vamos colocar o oposto. Esse menos aqui é no sentido de oposto. O que é o oposto? O número, como a gente tem que fazer o resultado dessa menos aí de cima, então nós vamos colocar o contrário, que aí já facilita para fazer os cálculos, né? O que é o contrário? O que é o oposto? Se der negativo, a gente coloca positivo. Se der positivo, a gente coloca negativo. Colocar sempre o contrário, tá? Então vou fazendo passo a passo aqui, para a gente poder entender. É um pouquinho mais difícil o sistema 3 por 3. Então vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, né? Vezes o 2 dá 12. Então fica 12 positivo mesmo. Do jeito que ficar, eu vou manter. 4 vezes 2 dá 8, certo? 8 vezes o 3 dá 24. 24 positivo também. Menos 1 que multiplica menos 4 dá... Menos 4. Menos 4 que multiplica menos 2 dá 8. 8 positivo. Então todos os nomes que ficou, eu mantive. Não troquei o sinal, porque eu estou fazendo sentido. Lembrando que o determinante é o produto da diagonal principal menos a secundária, né? Então vamos lá aqui. Então aqui 3 vezes 3 dá 9, né? 9 positivo. Menos 1 dá... Menos 9. Como eu estou fazendo no outro sentido, agora eu vou colocar o contrário. O que é o contrário de menos 9? É mais 9. Então aqui eu vou colocar o 9 positivo mesmo, tá? Aqui vai ser menos 2 que multiplica menos 2 dá menos 4, né? Menos 4 que multiplica o menos 2 vai dar menos 8. Estou no sentido contrário, né? Então aqui eu vou colocar o 8 positivo, tá? E por último, aqui vai ser 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 2 vai dar 32 positivo. Como eu estou no sentido contrário, então eu vou colocar o menos 32, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar para calcular o que é chamado de determinante D desta matriz, né? Então como que nós vamos fazer o determinante D? Nós vamos juntar todos esses números aí, tá? Então eu vou fazer a soma dos números positivos menos o negativo aqui. Vou pegar isso aqui primeiro, aqui dá 20, 44, né? 44 mais 17. Então quanto que vai ficar o 44 mais 17? Vou fazer as quantias aqui, vai. 44 mais 17. Então aqui vai dar 1, sobe 1, 61. Então os positivos deu igual a 61. E ficou só o 32, né? Então vai ficar menos o 32. Então, que não dá para subtrair, fica 5, 11, 2, 9, 29, né? Então é 32. Então esse determinante D é igual a 29. E 9. E 9.